Não, porque o que eu estava a dizer era, tipo, imagina, esses programas que, agora, há mais na berra, tipo, na Netflix e Cenas, porque o Camalto já o bem acompanha mais, desse programa que, o problema dos redes sociais, ou não sei o quê, tipo, eu, pelo menos eu, a minha forma de pensar, eu tento bem fugir a esse tipo de programas, porque acho que, tendo em conta que toda a gente vai ver isso, tal como o documentário do Travis, na altura, tipo, toda a gente andou a ver isso e a falar disso, e tipo, já, eu tinha vontade de ver, mas já está, tipo, tanta gente a falar disso e tanta gente a mandar a opinião que eu já nem vou querer, tipo, ver. Mas não necessariamente, puto, isso é, tipo, isso é um pensamento bem perigoso, que eu estava a dizer, porque, tipo, eu, durante bem tempo, também pensei assim, e, tipo... Pois, porque depois mete, tipo, estás tanto com esse pensamento que já deixas de ver cenas. É, exatamente, e comecei, tipo, a cagar nisso e só ver, só, tipo, ah, olha, se foda, vamos ver, e já como aconteceu, tipo, imagina, com Stranger Things, tipo, grande a cena e toda a gente andava a ver. Sim, porque o tempo é mesmo assim, tipo, com Friends, imagina, tipo, há e tal Friends, é o maior sítio como de sempre, e, tipo, aquilo é bom, portanto, isso é um dos exemplos, um dos melhores exemplos para contradizer a minha teoria. E mesmo com a música, estás a ver, a gente falava mal do Drake, na altura, e eu, tipo, ah, já, falam mal, já, ele é uma merda, já, mas nunca tinha ouvido, fui a ouvir e, tipo, bro, como é que eu, tipo, dei opinião, ou importância à opinião das outras pessoas. Isso, possivelmente, é mais uma desculpa para eu não perder tempo, ou perder tempo, entre aspas, a ver cenas que, genuinamente, eu não tenho tanta vontade, ou seja, não me dou ao trabalho de forçar algo, e, então, já, tento fugir um bocadinho por este caminho e tento arranjar esta desculpa. É, mas é, tenta afastar-te disso, Sia. É, obrigado, psicólogo. Nada. Ah, sabes que levámos copyright no último episódio por causa da música do The Eight. Ah, pois, é, provado. Ya, ya, ya. Mas o que, foi retirado? Não, não, tipo, ah, ah, ah. Foi desmonetizado. Exatamente. Tipo, como se a gente já fizesse bueda de dinheiro disso, estás a ver, e ficássemos bueda chateados. Yeah. É. Me quer ouvir? Yeah, yeah, yeah. Tá tudo? Nice. Estamos com outro. Como é que queres que te chamem, tipo, para te tratar? Pode ser Atenasio, tá se bem? Ok, yeah, mas tens tipo essa escolha, tipo tens malta que só chega a ti tipo Guilherme, tipo logo, yeah, falo boé contigo, tenho toda a confiança do mundo, ou é tipo... Yeah, por acaso, boé pouca gente me chama Guilherme. É uma cena, até me soa mal, tipo, outro dia deram-me uns parabéns e tipo, parabéns Guilherme, eu fiquei tipo, foda-se quem é esse caso, tá se dá os parabéns a quem? Yeah. Acho que é tudo Atenasio mesmo, tipo até os teus amigos. Yeah, ou Gui, Gui ou Atenasio. Ok, ok, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Fala aí vos. Não, como é que queres que, tipo se queres fazer a tua apresentação ou não? Ah, yeah, porque nós aqui tipo no podcast ninguém se apresenta, ou seja, as pessoas nem sabem bem quem é que nós somos, portanto. Yeah, yeah, pá, quem é que eu sou? Na verdade sou, pá, sou o Guilherme Atenasio, de Sintra, e o que é que eu faço? Pinturas, basicamente, estou a estudar a Engenharia Metrotécnica, no TEC. Ih, a sério? Yeah. Mas tu curtes que as pessoas te identifiquem como pintor barra artista, ou não tens assim? Yeah, yeah, curto, até curto, curto, tipo às vezes chamam-me pintor e acho que é engraçado. Yeah, mas já te autoem titulas assim? A mim? Yeah, acho que sim. Tipo acho que é o que eu faço, basicamente, imagina eu entrei no técnico e o pessoal estava todo, ih, puta, ganda, porque eu imagino que eu tive vinte da matemática no exame, e o pessoal era tipo todo, ah, ih, o gajo é da boa matemática, depois tipo, entrei no técnico e comecei-me a fartar, tipo, de engenharias e matemáticas, estava mesmo tipo a ficar, tipo, que esta merda. E depois, tipo, descobri isto da pintura há dois anos, dois anos e meio. É pouco tempo até. Yeah, yeah, é recente. É recente. E, tipo, depois o pessoal começou-me a chamar a pintor e não sei o quê. Yeah. É engraçado. Fala aí para te falar. Tu estás, tipo, na universidade, não é? Estás a curtir daquilo que estás a fazer ou estás a pensar mais na pintura, como seguir isso? Yeah, pá, eu que se desse, se desse para viver da pintura, era o que eu curtia, na verdade. Só que é uma cena bem certa também, é mesmo... Então estás na universidade, tipo, para um plano B, não é? Yeah, yeah, é tipo, Porto do Sul. Também só me falta um ano, vou fazer agora o último ano, tipo, quinto ano. Faço um semestre e depois faço tese, que me vai custar para caralho. E... Yeah, e depois, tipo, ver se consigo investir mais na pintura e assim. Pois é, porque ao mesmo tempo acaba por ser a arte... Bem, a arte em si acaba sempre por ser sempre uma incerta, acaba por ser mais ou menos parecida à música, talvez, não é? Yeah, yeah, eu acho que sim também. Tipo, é boé, ou tens um nome grande e vemos boé, tipo, constantemente, ou então é boé... É, uma lixada a entrar, não é? Assim, do nada. Yeah, yeah. Pá, para dizer que eu também só quero ter filhos, tipo, aos 35, que é para não ter ninguém a depender de mim. Yeah. Tipo, se for preciso dormir na rua, olha, está-se bem. Durmo sozinho. Yeah. Estou a gozar, estou a gozar. Não, poteá, mas tipo, isso aconteceu-te nos Erasmus, pois tu foste fazer Erasmus, não é? Yeah, yeah. Yeah. Conta aí, fala aí um bocado disso, pô, tiveste assim, tipo, alguma experiência, tipo, bem crazy, tipo, essa, dormir na rua, oh, caraca. Por acaso... Por cá, pá, por acaso em Erasmus acho que não tive assim nada, porque estava boé a flexing, tipo, pá, eu fui para lá, pensei que eu vou gastar todo o meu git aqui, depois que se foda-me. Mas, yeah, tipo, não gastei muito git, mas imagina, fui, viajei boé em Erasmus, tipo, mesmo absurdo, foi pesado. Fui ao Oktoberfest, não sei se já ouviram falar. Tipo... Grande, é. É um festival em Munique, da cerveja. E é tipo... É tipo... Mano, aquilo é louco. É mesmo o sol de malta, tipo, toda a becer cerveja, tipo, boé da gajas, boé da gajas, boé da tipo, boé da... É tudo isso, basicamente. Yeah. Tipo, e estás lá, bebes boé, depois cantas e, tipo, danças, pá, boé da li, boé da louco. Isso foi, acho que foi das melhores cenas que eu fiz, até. É, porque, por ser aquela cena, não é a cena, tipo, do álcool desinibir, mas ao mesmo tempo tu vai e todos vão para ali por causa daquela cena. Ou seja, já nem há ali bem filtros, portanto, estás ali bem tranquilo e... Yeah, não há filtros, é boé mesmo, tudo para a mesma cena. Uma maneira também de unir o pessoal, tipo, não se conhecem, mas têm todos um interesse em comum, né? Yeah. Yeah, yeah. Que é cerveja. Não, aquilo não é só cerveja, tipo, aquilo... Imagina, vais para lá com um grande traje de alemão, que os gajos vêm, tipo, os gajos têm grande tradição. Ah, tens que ir mesmo, tipo, certinho. Não tens que ir, não tens que ir, mas é fixe, se fores. Ok. Tipo, e depois estás lá, imagina, a boé tem concertos, aqueles são tendas gigantes e depois tem, tipo, no meio, concertos. Yeah. E, tipo, concertos, boé, pá, em alemão, em holandês, em, tipo, às vezes em inglês, mas, tipo, a maior parte é alemão, diria. Ok. Depois, tipo, tu vais ouvindo a música, às vezes vais repetindo e depois vais, tipo, sabendo das letras já, tipo, mais ou menos, né? E depois vais, tipo, quando começa uma música boeda conhecida o pessoal sobe tudo às mesas. Yeah. Tipo, tudo a cantar ao mesmo tempo, é a mesma ganda vibe, é boeda louca. Então, tipo, tu percebes de alemão ou foi boeda ou...? Não, não, zero. Então foi tipo boeda, então confundido foi, tipo... Foi só inglês, só inglês. Mas há boé inglês lá, ou...? Yeah, imagina, a faculdade onde eu estive foi Universidade do Twente e é tipo, tem boé de estrangeiros mesmo. Boé, tipo, boé de pessoal de todo lado. E os holandeses, tipo, falam boé inglês, portanto é boé tranquilo. Ok. Tipo, eu até estive a viver, estive a viver seis meses com seis holandeses e tipo, os gajos falavam boé holandês às vezes e eu não percebi um caralho e tipo... Já, estava tipo ali a falar mal de ti e o caralho. Yeah. E depois tipo, quando falavam comigo era inglês, mas tipo, foi tranquilo. Mas que é, tu conseguiste lá pintar também? Tipo, pelo menos que a regularidade com que tu fazias cá? Não tanto, não tanto. Tipo, pá, como eu estava boé na Senderasmos de experienciar boé cenas e vigiar não sei quê, não pintei tanto. Se calhar pintei mais no segundo semestre. Mas no primeiro semestre o que eu fazia era tipo, tinha uma caixa de cartão boeda grande. Yeah. E punha lá as minhas telas, porque é que eu tipo, não posso sujar o chão, punha lá as telas em cima da caixa e tipo, pá, pintava naquilo. E depois tinha que esperar que secasse e secava no meu quarto, era tipo, boeda tóxico. Yeah. Depois era mesmo a mobilar, tipo, safada. E pintava no quarto, yeah. E depois no segundo semestre eu mudei de casa, porque eu ia só ficar um ano, um semestre. E depois fiquei um ano inteiro, então tive que mudar de casa e aí tipo, perguntei aos gajos, ah, posso usar a sala de estado para pintar? E tipo, os gajos foram boé tragujo e deixaram-me usar aquilo. Porque nós tínhamos duas, então tipo, ficou uma para mim e uma para... Ah, então foi de ser. Tinha mais fácil. Não, então, yeah, tipo, tu sentes, imagina, tu tens algum tipo, ritual, entre aspas, tu tens de juntar um certo número de variáveis antes de pintar, tipo, ah, e tal, tenho que ligar esta música certa, tenho que pôr uma luz certa, tipo, tens essas cenas, tipo... Para acaso, não muito. Tipo, eu ponho sem música, yeah, mas mesmo sempre é aleatório, ou às vezes quando estou a sentir mais ou mais tipo, um artista ou assim, tipo, a dar um álbum. Ok. Mas tipo, o resto é boé, é só bá, 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 saco, foda, comece e vejo onde é que é que ele vai dar. Claro, digo sempre as luzes todas e não sei quê, claro. Mas curto ter, por exemplo, sempre a mesa limpa, só com a tela mesmo, tipo... Ok. Quando está, tipo, cenas em cima da mesa, começa a atrofiar, boé, tipo... Ah, então... Não consigo mexer-me tanto, assim, hein. Tens o CD? Não tenho, acho que não tenho, mas é mesmo só naquela cena que me dá jeito de, tipo, ter a mesa vazia. Sobre-me tudo que tu curtes boé, é. Yeah. Porque imagina, eu faço, tipo, movimentos boé de acelerados e boé, tipo, os grandes, tipo, compridos, não sei se é a palavra. Então, tipo, às vezes eu estou a fazer aquilo e se tiver cenas na mesa eu começo a bater nas cenas e, tipo, vai tudo que o caralho, essas vidas e, tipo... Não, porque ao mesmo tempo é, tipo, ah, se tu sabes que tens qualidade a fazer o que... Eu falando de tu, tipo, de forma geral, quem, de certa forma, cria alguma cena, a tua inspiração vem de ti, portanto, tu ao mesmo tempo teres que obrigatoriamente criar um certo ambiente para tu tentar esforçar essa inspiração, se calhar já é um bocado fora do que supostamente tu deverias fazer. Yeah, yeah. Eu acho que, por acaso, eu sinto que pinto só boé com inspiração, com, tipo, quando estou inspirado. Tipo, curti a boé de treinar, a cena de pintar, tipo, como... Como é que se diz? É... Como, tipo, tens que fazer e pronto, não é? Tipo... Yeah, yeah, como trabalho. Não é, tipo, como trabalho boé da espécie, boé da religião, mas... Não, mas é a hora que estamos a perceber. De forçar um bocado, já. Mas isso, não imagino, não achas que isso depois força boé sendo de teres que fazer? Por exemplo, eu faço sobre música e, às vezes, quando não estou inspirado, mas tento, tipo, forçar a inspiração, acho que depois fica boé, tipo... Em vez de levar isto como um hobby, já estou a levar como trabalho. Isso pode ser boé perigoso ou não? Yeah, yeah. Depois, a certa altura, começas a sentir e, pá, se calhar já não estou a curtir tanto e começas a perder um bocado a cena. Yeah, é verdade, é verdade. Tipo, yeah, porque sei que eu, por enquanto, pinto só quando estou mais inspirado. Mas, depois, também, tipo, estar sempre dependente da inspiração e estar, tipo, meio ano às tantas sem pintar porque nunca veio a inspiração. Isso também é boé a chunga. Yeah, yeah, yeah. Então, ando neste... Neste dilema. Yeah, yeah, boé. Tipo, uma cena que eu faço boé, para ganhar inspiração é só pintar telas de uma cor, imagina. Pego na tela e digo, ok, o que é que eu vou fazer? Tipo, escolho uma cor à toa e pinto só a tela de uma cor, estás vendo? E aí, começo, tipo, estou logo a pegar no pincel e, tipo, a entrar na cena de pintar... É, porque aí, sabe, um tempo, tipo, não estás a fazer nada de especial em traças, mas estás, tipo, a enganar o teu cérebro. É, 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 é. Então, tipo, pinto uma cor, depois, tipo, acabo e penso, pá, será que consigo fazer alguma cena disso? Já que estou aqui... Yeah, yeah, e depois, tipo, daí pode surgir, também pode não surgir, mas, de vez, tipo, pinto e depois digo, tipo, pá, já, não saio nada. Pego na outra tela, pinto outra cor e, tipo, vais, estás a ver? Ok. Mas, tipo, tu publicas todos os trabalhos que tu fazes ou, tipo, faz algum tipo de seleção? Yeah, faço seleção. Imagina, às vezes faço trabalhos que não curto muito e acabo por, tipo, ou deixar de lado para pintar por cima ou, tipo, cago só, fica lá em casa. Tipo, tenho aqui para aí uns 4 que não publiquei nunca. Mas, o, a cena dos artistas quando fazem alguma cena, tipo, quando eu faço alguma cena que eu próprio não curto muito, geralmente é o que as pessoas curtem mais, ou que eu não me empenhei tanto. Yeah. Portanto... Porque isso é verdade, yeah, yeah. Até que ponto é que não é bacano publicar aquilo que nós não curtimos, estás a ver? Imagina que esses 4 que tu tens aí, eram os 4 que tinham vender mais, estás a ver? E dar mais... Yeah, yeah. Por acaso tenho uma cheia cansada uma vez. Diz, diz. Fala, fala, fala. Tipo, uma vez eu estava numa feirinha, tipo, de arte, e estava lá e tinha, tipo, os meus quadros todos postos menos um, que era um que eu não curto nada, tipo, ainda hoje em dia não curto nada. E, tipo, a minha irmã chegou lá para ver a exposição e, tipo, viu, ah, então tens este aqui escondido? Tipo, porquê? E ela, tipo, pá, não curto nada deste. E ela, ah, mas põe, põe. Tipo, eu, pronto, está-se bem, peguei. Tipo, 2 minutos depois passou lá uma senhora e começou só a olhar para aquele. E eu, tipo, ixi, põe a coisa desta merda. Não, tipo, estou a gozar. Não, por algum tempo, se calhar esse tipo de quadros é o que mais foge do teu habitual registro. Yeah, se calhar. Então, se calhar sendo o estilo mais diferente por aí. Se calhar chama mais a atenção, talvez. Yeah, 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 acho que sim. Não, mas não está. Esse tipo... Diz, diz, diz. Estavas a dizer que só, tipo, isso é crazy porque isso acontece com boas cenas. Eu lembro-me do solo do Jeitar a falar, tipo, que fez o Cristalina, tipo, em 5 ou 10 minutos. E fez outros sons que demorou boé da tempo e curtiu mais de fazer os outros sons. Mas o pessoal curtiu mais o Cristalina. E o Cristalina, e aí, arrebentou. Yeah, esta é a sensação. É distante. Não, mas, já, o que eu estava a dizer era, tipo, tu ao mesmo tempo que forças a cena da inspiração. Perdi-me aqui agora um bocado, perdi-me a raciocínia. Mas, tipo, um gajo vai lá buscar. Não, portanto, é tipo, tu forças a cena e o trabalho que sai pode ser tão diferente que tu depois até, repara, tu ao forçares, tipo, depois vais ver isso passado uns tempos, vais olhar para esse trabalho e, de certa forma, até podes, tu até mudares a tua metodologia de trabalho para tentar juntar mais àquilo. Ou seja, tu forças-te uma cena que, tu, na tua mente, se calhar não estava bacana. Mas depois passas uns tempos, olhas e tal, tá fixe. E até tentas transformar o teu próprio registro mais parecido àquele. Ou seja, se calhar o menino estava bacana. Começas a curtir, né? Yeah. Yeah, talvez. Tipo, já, eu fiz agora uma, vai há uma semana, tipo, pediram-me para fazer um presente de casamento. Tipo, e, man, eu digo, nunca tinha feito, tipo, assim, uma cena, tipo, chama-se comicha. A comissão, é em português. Que é, tipo, basicamente, os gás dizem-te as cores e a técnica, mais ou menos, e tu pintas. Man, eu estava, tipo, a pintar aquilo. E isso aí foi mesmo o máximo forçado, tipo, nunca tinha pintado nada assim. Foi mesmo, tipo, puto, quero esta cor de fone. Eu estava-se bem. Pintei. Olha, agora quero estas cores por cima. E eu estava, tipo, não estava nada a sentir aquilo que estava a fazer. Tipo, eu não sei se vocês até viram que eu publiquei um vídeo que, tipo, o quadro cai e não sei quê. Yeah, foi esse. Yeah, isso foi a minha primeira tentativa. E ficou, tipo, eia, que pissada. Estava mesmo bué da feia. Não corti nada. Então eu pensei, caguei. Tipo, limpei a conta. Depois o quadro até partiu e caiu e tu a lavar aquilo e o caralho. Yeah, com mangueira e não sei quê. Mas o quê? Foi esse que foi para os banqueiros o casamento? Não, não, não. E depois eu pensei, pá, tipo, vou fazer outro. E depois, no dia a seguir, fiz outro. Tipo, ficou melhor. Ficou bastante melhor. Mas, ao mesmo tempo, eu estava a fazer aquilo e estava, tipo, a custar-me bué. É, tipo, grande angústia. No final até curti. Porque eu estava tão forçado que teve que cair e tu tivesse que ir lavar para ficar a teu gosto. Yeah, yeah. Mas, tipo, no final tudo, já curti. Curti o resultado. Tipo, acho que ficou fixe. Yeah, bacana. E, tipo, eu acho que também curtiram, portanto, é o mais importante. Exato. Pá, há uma cena que eu faço, tipo, quando tento forçar a inspiração, que é, imagina, eu vou fazer um beat, tipo, vou sempre por um certo caminho. Estás a ver? Faço isto, isto e isto. Eu, às vezes, quando isso não está a resultar, tipo, tento fazer um beat de outra forma. Tipo, vou por outro caminho e, às vezes, isso liberta alguma inspiração. Tu nunca tentaste fazer isso. Ok. Imagina, tu, imagina. Por acaso, não sei. Imagina que tu pintas sempre, tipo, no quarto. E is pintado, tipo, sei lá, para a relva ou assim. Ah. Ou, em vez de começar por usar isto, usar outra cena, tipo. Ai, ai, ai. Não achas que isso pode ser outro? No caso, eu acho que pode ser grande impulsionador de novas ideias. Eu, agora, tipo, estou a organizar uma exposição e estava, tipo, a pintar só no meu estúdio, porque eu tenho aqui um estúdio em casa, que é o quarto antigo da minha irmã, que ela passou de casa e eu tirei tudo e fiz lá o estúdio. E agora estava a usar, também, tipo, uma arrecadação que eu tenho, que é para conseguir, tipo, produzir mais. Enquanto uns estão a secar, consigo pintar outros. E, tipo, agora estou a pintar naquele outro spot e sinto que é grande a vibe diferente, tipo. E como é um spot de boé fechado, até posso pôr, tipo, música é boé da alto mesmo e que se sente, tipo, ninguém ouve, é boé da chill. É, mas também era o que nós estávamos a falar há pouco, tipo, tentar mudar as variáveis do ambiente a qual nós estamos habituados. Então, é, alteras ali uma e já te altera o resultado final, o que é fixe. Tem as cores que eu uso e não sei o quê. É boé. Não, mas, já, estavas aí a falar um bocado da tua exposição, se puderes dar aí um... Ah, já, já, exposição. Olha, por acaso, olha, calhou-me bem fazer isto aos que eu decidi e me montei as datas e tudo, tipo, horário e não sei o quê. Sempre vais fazer, tipo, porque tu fizeste uma votação no Insta, não foi? Tipo, se fazias ou não, por causa da cena de Covid e tal. Já, já, eu vou fazer em 10 de outubro, inauguração, e depois 17 de outubro, que é no fim de semana a seguir, isto é no sábado, tudo sábado. Já. No fim de semana a seguir, dia 17, faço uma pintura ao vivo e, se calhar, faço um levão da pintura. Tipo, acho que vou fazer isso, cara. E é boé bacana, porque dizes da pintura ao vivo. A cena do... como é que tu vais fazer isso da pintura ao vivo? Tipo... Vou, tipo, pá, vou fazer live stream ao mesmo tempo e vou fazer, porque também não pode estar lá boi da gente. Tipo, 20 pessoas, acho que é o máximo, porque aqui ainda é um espaço grande. E tipo, sei lá, marco uma hora e faço a pintura lá, tipo, forro e cantando. E eu vou, ok, já, já, já. Nice. E eu estou a ver, é que ao mesmo tempo também é grande da pressão estar ali, tipo, só a ver. É isso, já, já, por isso que é difícil, já. Tipo, a malta está à espera de uma grande cena, depois... Já, sai grande da pinção, já. Já. F***. Não, mas já, bacana, bacana. Vocês são dois já agora? São de Lisboa? Não, estamos em Leiria. 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 Sim, mesmo, já. Ok, ok. Por isso é que é bacana fazermos esta cena, tipo, assim, online, puto. Porque não nos mete, assim, barreiras. Ok? Já, já, já. É fixe, é fixe. E ao mesmo tempo dá, assim, para quebrar o gelo bem fácil e está fixe. Já. Penso que vamos falar com um bem malta assim. Não, não. Eu ainda não ouvi nenhum episódio de voz, porque pá, eu nunca consigo ouvir podcast, tipo, mesmo. É a grande barreira que eu tenho, tipo... Mete sempre música, mas não estou habituado a ouvir podcast, estás a ver? Tipo, acabo por... Mas isso é outra variável que tu podes mudar enquanto estás a pintar, puto. Já, já. Tu tens música, medes um podcast, já. Também dá, já. Aliás, puto, isso é um bocado irónico. Tu gravaste um podcast com o Mike a pintar. Já. Pois é, pois é. Isso é um bocado irónico. E eu, por acaso, nunca ouço os podcasts dele, tipo, vou ouvir para aí dois. Mas, tipo, eu é... Tipo, já, puto, és uma merda, não te mandar aí o flex. Não, eu curto. Só que depois é, tipo, 40 minutos. Tipo, eu já para ver uma série de 20 minutos, é, tipo... Eu tenho bem isso com as séries, já. Eu tenho bem isso com as séries, já. É, tipo, 50 minutos já estou a perder o meu tempo. Já, é, mesmo, é. Tipo... E, por acaso, ando bem com a cena, tipo, perdeu o tempo. Pá, não quer perder o meu tempo. Porque, sim... Não, mas a cena dos podcasts é, tipo... Mete os fones, mete-me a fazer qualquer cena, tipo, a andar de moto, uma cena assim, ou, tipo, a fazer tarefas de casa e, tipo, vou a vindo. Sim, já, já. Estás a renda paisar, não é verdade? Tipo, se estivés a conduzir, pá, também não vais estar a fazer outras géneres, não é? É isso, já, é, é isso. Já. Talvez no comboio agora, quando começar a ir. Pois, eu já tentei ir no metro, mas é, pá, é bué barulho. Mal consigo ouvir música, mas eu tomei podcast em concentração. Mas sim, era boa a cena, é. Tu ainda há pouco estavas a dizer que quando pintavas, às vezes punhas álbuns, tipo, és gajo que ouve álbuns inteiros, não é? Ya, 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 isso foi. Queres dizer, tipo, se tens algum favorito, ou...? Ya, eu neste momento... Quer dizer, não neste momento, tipo, no geral, curto sempre de ouvir álbuns do Timmy Paula. Tipo, conhecem? Sim, sim. E, tipo, pá, acho que é do meu artista, o meu artista preferido. Tipo, é uma banda, mas já, o gajo é o Kevin Parker. Tipo, como artista, acho que é o que eu curto mais. Ya. E depois, ao mesmo tempo, curto também ouvir álbuns de hip-hop, tipo... Mick Jenkins. Não sei se conhecem, não é? Esse não é muito conhecido. Esse aí não conheço, é. Esse é, pá, é grande artista. Mas é, porque até isso é que é bom, pô, dá recomendação à malta. E até é nóis, pô. Mick Jenkins é mesmo, tipo... Pá, acho que é mesmo o meu artista de hip-hop preferido, também. Mas acho que é bem diferente. E depois, sei lá, o que é que eu curto mais? Olha, o que é que eu curto mais? Olha, o que é que eu curto mais? Olha, o que é Arctic Monkeys? Isso é... Então é tipo um gajo que ouve vários estilos, né? Ya, ya, eu ouço bué de tudo. Tipo, ao mesmo tempo posso estar a ouvir aquele... Só esse hip-hop, só esse rap. Ya, ya, eu sou um gajo que ouve bué de tudo. Tipo, ao mesmo tempo posso estar a ouvir aquele trap. Imagina, trap só comecei a ouvir este ano, porque não curtia nada antes. Tipo, e agora consigo sentir mais, estás a ver? Não sei porque é que mudou. Tipo, em Erasmus, estive-me a dar mais malta com malta, curtia mais disso. E agora consigo ouvir trap e apreciar de outra forma. Tipo, antes era, ué, ai, trap, tipo, os gajos não estou a dizer nada. É só que anda flex e que anda barulho. Tipo, agora ao mesmo tempo curto. Tipo, comecei a ouvir Drake. Tipo, pá, uma cena que eu nunca achei que eu ia ouvir. Tipo, era, ué, tipo, ai, a Drake, pô, que anda a pisar. E ainda há um bocado estamos a falar isso, tipo, eu e o Chico. Tipo, aquela malta, tipo, não é antigamente, né? Mas antes tu ouvires um determinado artista que já tem aquele estigma de que é mau ou é bom. Nós estamos a falar, tipo, ai, tal. Tipo, isso começou quando ele estava a dizer, tipo, de uma cena ser tão mainstream que já bastante já nem é bom. Tipo, se toda a gente ouve já deve ser mau. E eu, tipo, estava a dar o exemplo que aconteceu-me isso do Drake. Tipo, toda a gente dizia na altura, quando ele lançou o If you're reading this, it's too late. Eu disse, pá, toda a gente está a dar a pisada nele. É uma merda, blá, 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 blá. E eu tipo, yeah, yeah, é uma merda. Depois, tipo, dois anos depois ouvi, eu tipo, yeah, afinal não é uma merda, curto, ué, já. Foi um bocado estúpido. É o pessoal, tipo... Isso também acontece com séries e cenas. Fala. Quando está toda a gente a ver, tipo, eu sinto, ué, que é ué a cena de ser alternativo. Yeah, apertes ver o wipe, né, de ver a cena. Yeah, yeah. Mas ao mesmo tempo, é fixe também conhecer o que é que está... É isso que estás a falar, tipo, ao mesmo tempo é um bocado perigoso este tipo de pensamento porque depois chegas a um ponto em que já nem ouves bem nada, ou já nem vês bem nada. Pronto, exato, porque é tipo, tudo tão... toda a gente vê tanto e toda a gente fala tanto que ao mesmo tempo já nem vais ver. Exato, exato. Agora eu tento, ué, tipo, afastar-me desse tipo de pensamento. Pá, desde que a cena que aconteceu do Drake e também aconteceu com Stranger Things, curto boé dessa série, a banda sonora também está incrível. Pá, tento-me afastar disso porque senão acabo por o que ele estava a dizer, tipo, não ver nada, yeah. Ou então será que só aquele gajo, tipo, ei, boé da gente curto, não curto, sou boé alternativo, não sei o quê. Sim, 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 sim. Por acaso nunca disse Stranger Things, mas também, tipo, foi só por acaso. Mas, tipo, está aí de ver um dia em dia. Qual é a tua série favorita? Minha série favorita é Peaky Blinders. Ok. Eu comecei a ver. Já viram? Já, tipo, não, eu não vi, mas sei mais ou menos o que é que se trata. Tipo, é mesmo, pá, o gajo, tipo, é mesmo o bosse, bosse. Não, e mesmo em termos de realização e o próprio argumento, é tipo, eles conseguem tanto recriar o ambiente das décadas antigas de lá de Inglaterra. Está boé, está bem, bem feito, está bem, bem feito. E tem grande a banda sonora também, é mesmo boé da boca. Eu ainda estou no início, portanto, ainda não ouvi muita gente. Ok, 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 ok. Pá, aquilo muda bem. Para mim, cada série, cada temporada, tipo, melhora, melhora uma vez. Puxa, aquilo já tem tipo seis, não é? Já, acho que tem seis. É por aí, ó. Mas, tipo, já, vi pique a banda há pouco tempo, mas uma série que eu também curti, é claro, é clássico Breaking Bad, não sei se já viram. Não curto. Ok. Nunca vi, não curtes. Já, é boé, custa boé, mas eu curti boé. E havia mais uma série. Eu nunca vi essa série, mas a Breaking Bad é tipo, ou gostas ou detestas, ou é tipo... Já, porque acho que é que não há aquele meio termo de ver para intermédio, porque são episódios de quarenta minutos ou uma hora às vezes, até, tipo, já estás a puxar boé. São boé de temporadas. Tipo, se não curtires, não vais ver, não vais ver. Ok. Pá, a minha série favorita... E depois há... Desculpa, diz, diz, diz. Diz, diz, diz. Não, não, cara. Deixa adivinhar, deixa adivinhar, deixa adivinhar Fred. Não, não, não. Isso não é bem uma série, isso é sitcom, mas é Dexter. Ok. Dexter, ok. Nunca vi nada, nunca vi nada. Pá, é tipo um... Já, não vou, eu não consigo explicar plotos sem dar spoiler, por isso já, vejam só. Mas aquilo é, tipo, são episódios de uma hora e eu, tipo, comecei a curtir boé e vi aquilo, tipo, num mês. Oito temporadas num mês, tipo, foi mesmo... Desligaste-se do mundo, puta. Ah, mas é bem fixe, curti bem, é. Não, mas é, por acaso, esse tipo de séries, claro que já vi os clássicos e isso tudo, mas eu estou bem mais na cena de ver séries documentais, estás a ver? Tipo, estou bem aí. Eu acho que com esse tipo de séries consigo ganhar muito mais do que ao ver uma série de entretenimento, ok, que obviamente ganha as outras merdas, mas pronto. Também sinto bem isso, tipo... Desculpa, já estou a interromper, boé, desculpa disto. Não, não vou, não vou. Tipo, eu sinto de boé também que ganho muito mais, tipo, mesmo com livros, eu não vejo muito, mas curto muito mais de ler um livro que me está a dar informação, tipo, sobre o mundo e não sei quê. Ah, já, porque eu já li, tipo, já li, tipo, dez livros, nenhum foi de história. Só, tipo, não é documentários, né, mas, tipo, estudos e cenas, tipo, boé, estudar a psicologia. Autoajuda, é. É uma forma como... Não é tanto para aí, mas, tipo, como o cérebro funciona e tal, tipo, como lidares com pessoas e é, por aí. Pai, eu prefiro primeiro, é, bem, prefiro primeiro conhecer-me a mim como pessoa e depois é que os outros, porque assim... Mas achas que esses livros te ajudam? E autoajuda? Esse tipo de livros. Não, não é, não é mesmo o livro de autoajuda, mas, tipo, esses livros mais, perceberes como é que o, como é que o teu corpo funciona e mesmo, tipo, em termos de... Sem dúvida. Eu acho que ajuda bem. Eu acho que ajuda bem. Eu acho que ajuda bem, é. Pai, não li mais. Eu li, tipo, não sei se já veste esse. Eu li o Monge que vendeu o seu Ferrari, uma cena assim. Já, já, também já ouvi falar bem bem desse. Também já ouvi falar bem bem desse. Não lembro se é assim o nome, mas, tipo, esse é um clássico desses. É por aí. Qual é que tu veste? Eu agora, neste momento, estou a ler como fazer a mídia e influenciar pessoas. Não sei se já ouviste falar, tipo, não é mal que eu falo desse. Já li, tipo, tenho aqui, a força de vontade, como aumentares a tua força de vontade. É mesmo, tipo, assim, o título. Já li uma autobiografia, o Open, do Ander Agassi, não sei se conheces. Parece, tipo, um jogador de ténis que literalmente testava jogar ténis e ganhou tudo o que havia para ganhar no ténis. É bom. É bom. É bom. É por aí. Eu agora estou a ler o Poder do Agora, já. Poder do Agora. Puto de fogo, estou a ler esse livro à poeta de tempo. Tipo, imagina, estou ao meio do livro, mas parei, tipo, não continuei, tipo, até tenho dois livros desses, tipo... Ah, já compraste o segundo? Não, não, imagina, comprei o primeiro e depois encontrei um que tinha cá em casa, tipo, uma edição poeta antiga. Ok, yeah. E, tipo, eu levei, imagina, eu levei esse livro sempre para as viagens, tipo, viagem a poeta. Tipo, aquele só para mostrar que eu leio, mas, tipo, nunca leio. Oh, puto, a canina é para mostrar, é mesmo, ok, eu vou ler desta vez, puto, nunca leio uma única página, nem abro, puto. Chega só, tipo, hum, o ambiente não está bom, não vou ler. Eu já estou de pau um ano a tentar ler isso tudo também e ainda não... Que fã! E é o que eu estou agora. Mas acho que isso é bacana, acho que isso é bacana, se conseguires ler. Porque ao mesmo tempo, se tu, como o Chico estava a dizer, tipo, se tu queres primeiro conhecer-te a ti próprio, ao mesmo tempo, se tu tiveres a ler livros de própria história ou assim, tu vais, bem, mas ao mesmo tempo, tu percebendo a história das pessoas, se calhar vais perceber melhor a ti. Portanto, mas o que eu estava a dizer é que... Sim, tens sempre é que tirar a mensagem. Exato, já. Se calhar, tipo, se tu lês um livro de história, de história, tendo em conta que é uma história bem contada, de amor, etc. Agora, se calhar, tipo, preocupas-te mais em conhecer a outra pessoa que está no livro do que a ti, portanto, yeah. Eu acho que sim, mas isso até consegues depois começar a enraizar as cenas da pessoa em ti, até, quase. Pois, é isso, yeah. Era isso, yeah. Em termos de livros de história, eu acho que prefiro sempre ver, tipo, um filme. E a realização... Se calhar porque é mais fácil, se calhar... Mas não achas que é isso porque é mais fácil. Tipo, é mais fácil ver um filme do mundo. É, eu não há certeza por isso. Pá, eu curto mesmo, boé, da cena da imagem e todas as sensações que o filme dá, não sei. É boé fixe. Eu curto mais os filmes também, muito mais. Não sei se vocês já viram um filme que é o Grande Budapest Hotel. Quero-lhe ver, yeah. Man, esse filme tem grandes planos mesmo, tipo, meio mar de cor. Acho que foi os filmes com o melhor planos que eu já vi. Tipo, boé da coloridos, boé da bem montados, tipo, toda a imagem. Já viste Parasita? Yeah, yeah. Pá, também tem grandes planos, tipo, a cena dele com coisas de separar a parte... aí, cago, yeah. Yeah, yeah, acho que estava bem fixe, estava bem fixe. Tipo, a história em si, às vezes, eu acho um bocado à toa, estás a ver? Tipo, se pensar muito nisso, tipo, a história em si, tipo, mas ao mesmo tempo percebo, ok? Os garros estão a mostrar, tipo, as diferenças entre as classes sociais, tipo, na Coreia, não sei o quê. Mas, tipo, fiquei, ué, tipo, what? Grande cena. Mas, tipo, yeah, curti, curti do filme, no geral. Mas, se tu for a pensar, tipo, ao mesmo tempo, a maior parte dos filmes que têm sucesso por parte das pessoas que realmente conseguem prestar um bom filme, a maior parte das vezes a história é, tipo, assim, um bocado à toa. Yeah. Tipo, aquela história, ué, vaga, ué, ué, estranha. Portanto, yeah. Yeah, ué, só para... fica, ué, na cabeça, fica, ué, na cabeça. Yeah, obriga-te a pensar. Fica, ué, diferente, yeah. Curto. Mas, pô, olha, não vejo um filme há coisa de tempo, agora estão a dizer isso, pô, que tenho que ver um filme. Há um que eu vi, pô, é engraçado, mas é tipo... Pô, tens que deixar de pintar e começar a ver filmes, pô. O final. Pô, tens que apostar no Insta, tipo, pois é este filme. Yeah. Pá, vou cagar na pintura, vou ser crítico. Já, caga nisso, pô, caga nisso. Há um filme que eu vi, mas, pô, mas o final é ué da podre, que é o Plataforma. Ah, já, não vi esse, não vi esse. Tá bem fixe a cena do filme, mas, tipo, o final tá ué podre, já. Ok. Mas, já. Aptitivo para ver, mas, depois, pronto. Foi, tipo, aquele pensamento que nós já falámos, mas eu tenho que mudar. Mas esse não é meio terror? Pois, é meio, tipo, suspense e cenas, não é? Muito, não achei. Yeah. Não, ok. Pá, eu sou buécona, estás a ver? E depois fico todo borrado. Não, porque eu sou igual. Eu sonhei, não, pera, pera. Eu sonhei, tipo, durante quê? Um ano, com o Scary Movie, pô. Eu sou o mesmo grave. Não, 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 pô, eu sou o mesmo grave. Já, já, mas eu percebo, eu percebo. Mas acho que não é, esse não é. Imagina, eu não curto também nada de filmes de terror, mas já vi, tipo, Stranger Things. Lá diz que é terror e eu não achei aquilo, tipo, terror. Mas o plataforma não tem mesmo nada a ver com terror. Eu acho. Por isso, já. É mesmo trigo, não é, assim. É mesmo trigo, não é, assim. Estão com um nível de, já, isto vai ser, mesmo, bué pesado, bué fedido. E depois chegas lá e não é assim tanto. Então parece, tipo, não é, não é tanto. Não, mas já, portanto, eu estou o mesmo grave. Isto deve ser, tipo, uma doença, pô. Eu tive medo desse carinho muito. Não, pai, fica-te bué na, tens bué boa mora e fica-te, mesmo, tipo, entranhado. Pai, uma vez isso aconteceu com um filme para putos, que é o Coraline. Sabe? Sim. Putos, esse filme é um pesadelo, puto. Nunca vejo essa merda que ele é mesmo, puto. É, tipo, uma gaja que vai para uma porta que dá na parede que só abre à noite. Tomei-me boeda creepy. Depois, tipo, é um mundo paralelo que os gajos têm botões nos olhos. E depois querem-lhe cozer os botões. É, esquece. É o mesmo ator, puto. Eu ouvi isso para aí com 12 anos. Mano, eu não dormia, tipo, não dormi para aí durante um mês, puto. Pois, pois, essa merda. Puto, imagina, a minha tia, tipo, foi ver o Scary Movie, na altura que eu ouvi, foi, tipo, não sei qual é o número. Tipo, aquele que ficou bacana que usa a máscara do Gritz e não sei quê. Tipo, o assassino. Pronto, tipo, já, foi com essa merda que eu sonhei durante muito tempo, pronto. E, tipo, a minha tia foi ver aquela merda ao cinema, tipo, boa nova, puto. Tipo, literalmente, tipo, a idade limite que tu podes ver num filme de terror. Puto, caga. Está traumatizada até hoje, puto. Foda-se, puto. Se eu já estou assim com isto, que é aquilo... Eu nunca vi o Gritz mesmo. Só vi o Scary Movie. Puto, nem vou ver. Nem quando estiver em 90 anos à porta da morte, puto. Nem, puto. Nem vou, nem vou. Morro de susto. Eu queria, tipo, vi uma cena... Isto já que eu até sabe, ué. Mas é, tipo, faz uma ué confusão a cena das notícias, tipo, terem de ser clickbait para funcionar. Tipo, nunca são bem informativas. Mas... Yeah. É isto, puto, caga. Isso irrita-me tanto, puto. Eu seguia agora... Eu seguia antes o Observador no Facebook. Uhum. Puto, não sei se tu sabe. Man, aquilo é só clickbait e fake news. Tipo, mesmo a chover. Aí, puto. Mas é com todos, puto. Puto, agora já está, tipo, aí jornais de esportivos e cenas. Tipo, genuinamente tem tudo. Até os canais... Os canais... As páginas que supostamente são... São bem boas a transmitir notícias, né? Também já está tudo igual. Fuck. Porque é agora para começar a, tipo, cada vez a chamar mais público e tal. Pois, é. Os gajos que querem é público, puto. E o pessoal vai ver as minhas e... Não é que querem. É tudo que quita isto. Bem perigoso, tipo, um gajo não poder confiar nessas fontes que supostamente são confiáveis. Yeah. Pai, e assim não é público. Também, tipo, a saúde mental das pessoas é, tipo, modelado pelas doses de dopamina que essas notícias dão e, tipo... E depois as imagens nem sequer batem certo que a notícia, tipo... Nem é bem o que é falado, é. Nem é bem o que é falado. Parece, já, tipo, a dizer, ah, Portugal não sei quê, está a melhorar e depois metem uma foto de Itália ou o caralho, assim, tipo... E ao mesmo tempo diz assim. E também, tipo, a cena de não serem imparciais. Tipo... E é tudo um negócio, cara. Também, sabe? É mega negócio, mesmo. Tipo... Puta, nós nem sequer entendemos bem a magnitude disso. Memo. Puta, é que isto, mesmo. Há cenas no mundo que ninguém entende bem o que é que se capa, o que é que o dinheiro Eu mexico com essa pessoa, não sei quê. Tipo, ao mesmo tempo não tivesse de influência nenhuma no mundo inteiro. Portanto, é. É bem estranho. Aliás, nós... Tem paz que, tipo, cada um de nós tem o poder de influenciar, tipo, o rumo da história, estás a ver? Tipo, da história da humanidade, diria. Ya. Só que depois, tipo... Porque, ao fim ao cabo, eu penso que tu podes fazer tudo, tudo, entre aspas, tu podes fazer uma cena boa e boa para me dares um certo acontecimento que se revelou boa e importante. Mas, ao mesmo tempo, tipo, se eles não... Se eles, como falando quase no nome de Deus, se eles não quiserem que isso aconteça, tipo, não acontece. Ou seja, basicamente... Eles... É uma pessoa que controla muito. Mas, por exemplo, olha lá. O Elon Musk. Tipo... Man, esse gajo... Aqui também é o boss de sempre. O gajo está a mudar. Tipo... Tudo. Mas, ao mesmo tempo, tipo, imagina. Se calhar... Não é se calhar deixo-no trabalhar ou se calhar deixo-no fazer as merdas. Mas, se calhar, tipo... Ele está a ter o sucesso e, se calhar, é possível ele ter o sucesso porque, ao mesmo tempo, ele retribui o bué para a própria economia do país onde ele está. Olha o dinheiro que ele fabrica e, tipo... Que ele não gera. Exato. Pá, o Elon Musk é grande na boss mesmo. Já viste a cena que ele está a fazer da Cyber... Não... Cyberlink. Cyberlink. E a dos satélites. Isso ainda que há. Pá, mas mais boss que ele... Ele está em todo lado. Ele está em todo lado. É o... Aí está-me a faltar o nome dele. Mas é o dono da Amazônia. O Jeff Bezos? Já. É isso. Achas mais boss? Acho que sim. Ok. Acho que sim. Eu curto, tipo... O gajo, tipo, já, facilita a bué e dar a todo mundo, tipo, cenas que antes era impossível. Mas, ao mesmo tempo, acho que o Elon Musk, em termos de futuro da humanidade, contribui mais. Ok. O gajo está em bué e ramos. O gajo está em bué e ramos. O gajo está em bué e ramos. Porque o Evan... O Jeff Bezos... Desculpa, diz isso. Desculpa, diz isso. Desculpa, diz isso. Tipo, o Jeff Bezos é mais a cena de capitalismo. Tipo, bué da... Consumismo, aliás. Consumismo, consumismo. O Elon Musk é mais a cena de sobrevivência. Estás a ver? Ok, já. Tipo, e darmos a oportunidade de consumirmos na mesma, mas muito melhor. Pá, o Jeff Bezos também é o gajo mais rico do mundo. O gajo faz, tipo, duzentos e quarenta e tal milhões por dia. Tipo... Oh, yeah. É ridículo. A mim bastava um dia do Jeff Bezos. Chegas a um ponto em que já nem consegues viver melhor, puto. O que é que estás a fazer de lá? Aposto que ele era tipo o tio que é tipo, olha, toma lá um milhão de euros para ires comprar um gelado. Mas tipo, o gajo chega... Gelado duro. O gajo tem que idade? Tem para aí o quê? Já tem os seus cinquenta, sessenta para aí, né? Quarenta e cinco, cinquenta, diria. Pronto, por aí, já. O gajo, tipo, chega ao ponto em que vou deixar dinheiro nisto. Cinquenta e seis? Uhum. Ah, ok. E o Elon Musk tem... Quarenta e nove. Quarenta e três. Quarenta e três. Ah, quase. Querem esse gajo novinho para ver o que é que o gajo vai fazer. Pá, mas por exemplo, eu já tinha falado isto num outro episódio com ele, que é tipo, o Elon... Imagina, estão tipo, boeda pessoas numa sala. Estão toda a gente a pensar... Fechadas numa sala. E está toda a gente a pensar... Espera aí, mas esse podcast nós não dropamos. Esse podcast não siga. Ah, pois não, pois não, já. Mas já. Não, não. Imagina, estamos todos, tipo, 10 pessoas numa sala a tentar pensar como é que vão... Ok, vamos tentar abrir a porta para ir para a outra sala. E não, tipo, o Elon Musk está lá... Não, não. Vamos é tentar, tipo, ir ao outro sistema solar. Tipo, sempre a pensar muito mais à frente, já. Pois é. Pois é, pois é. Como é que falamos nisto? Tipo, olhou como bacaneira, tu assististe, tipo, a uma reunião dos grandes líderes mundiais. Tipo, todos aqueles assuntos que tu nem sequer sabes que existem. Caio. Caio. Eu acho que isso era bem louco, mas ao mesmo tempo não ia perceber um bocado. Pois é isso, mas imagina, tipo, eles a falarem, tipo, a falarem, tipo, os aliens existem. Logo, tipo, a ter essa conversa como se fosse normalidade, estás a ver? Pois eles vêm de Europa para fora. Por acaso se fala nisso dos aliens, man, que anda a cena? Acho que é a NASA, ou a Estação Europeia, como é que é? Estação... Como é que se chama assim? Ya, caga. Ya, tipo a cena da Europa que não é a NASA. Ok. E os gajos vão lançar hoje um, tipo, breaking news de vida em Vênus, uma merda assim, pute ya. Pronto, vamos todos entrar em pânico e a humanidade vai acabar. Ya, ya. Basicamente, preparem-se. Mas, tipo, eu tenho, não é, penso que os aliens existem, mas é tipo, ao mesmo tempo é um bocado estranho nós sermos o único planeta na imensidão, que é o sistema solar que tem vida. Não o universo. Portanto, acho um bocado estranho não haver nada. Mas, ao mesmo tempo, é super compreensível não sair cá para fora esse tipo de informação, porque olha lá como é que a humanidade iria, tipo, lidar com essa indústria. Mas, olha, o Trump fez um anúncio outro dia, tipo, a dizer que os aliens existem. Pute, mas o Trump, toda a gente já ninguém ouve. Ya, o Trump também disse que se beijas lexivo e atira-te o coronavírus do corpo, não? Tipo. Exato. Pois, já. Porque imagina, a malta já está, tipo, tão mal, tipo, mentalmente, que a cena do Covid e, tipo, já tens de ficar fechada em casa por causa desta cena. Hum, então imagina, já, pute, os aliens existem, tipo, já, vamos cá receber essa malta. É, mas eu gostaria tanto, pute. Juro, acho que é das vezes eu gostaria mais a ver um L. Então somos, tipo, nós, que somos, tipo, três em, tipo, duzentos. Portanto, ya, a maioria caia. Tipo, acho que me borrava todo e, tipo, ficava comendo a borra. Mas, tipo, era ueda louco, tipo, ao mesmo tempo. Pá, mas nem claro, tipo... Olha, com evoluídos eles já devem ser, pute. Porque nós só temos, tipo, rádio há, aqui, cinquenta anos, pute. Nem tanto. Mas ao mesmo tempo, pá, tipo, a cena temporal do ser humano, não sei há quanto tempo é que o ser humano surgiu, exatamente. Mas podem ter havens, tipo, há cem milhões atrás, que, entretanto, se extinguiram. Pois é isso. Tipo, podiam estar bem de avançados, mas depois extinguíram-se. E também pode haver a cena de dois gás estarem, mesmo, bué da longe, tipo, absurdamente longe, tipo, e não conseguirem sequer chegar cá, tipo, mesmo com toda a tecnologia. Ou o contrário, é que é bué. Ou o contrário, tipo, podem vir eles para cá que descobriram o ferro, tipo, há dois anos. Tipo, estão bué para trás ainda, e nós é que estamos à frente. Também tens essa, estás a ver? Se calhar os dinossauros nem eram, tipo, bem dinossauros, pute. É estranho. Mas ao mesmo tempo, tipo, houve uma vez que eu tive uma conversa com um amigo meu, que era, tipo, a malta, a malta, pronto. Fala-se bué, tipo, extraterrestres, tipo, ar, no espaço e o caraca. Mas ao mesmo tempo, se tu pensarmos, o que é que impede de haver, tipo, seres no interior mesmo da Terra? Ou seja, é tão longe que tu nem consegues lá chegar. Ou seja, ninguém sabe o que é que lá existe, só há suposições. Ou seja, suposições, pronto, tu consegues ir a uma determinada camada da Terra, mas nunca consegues lá ir tão abaixo. Ou seja, teoricamente, não sabes o que é que lá existe. Não sabes 100%, com certeza. Ou seja, é bué fixe pensar que tal a qual como se diz, ou há teorias que dizem que existem extraterrestres ou vida fora do nosso planeta, é bué fixe pensar que também existe vida, mais vida do que já se conhece dentro do planeta. É bué fixe. Pá, no planeta ainda há bué da vida por explorar. Tu tens, tipo, se fôs à Antártida, ou mesmo tipo, se fôs ao mesmo... Puteados, como as espécies marianas, ao fundo do oceano. E há, no fundo, tens lá espécies, tipo, que nem sequer precisam de luz para viver. Tipo... É bué da estranha que seres bué estrangeiros. É bué fixe pensar sobre essas coisas. Tipo, pode haver vida noutros planetas que, tipo, completamente diferente de nós, que nós nem esperamos, tipo, encontrar. Nem respiram, nem, tipo, bebem água, nada. É totalmente diferente. Isso é uma cena que, tipo, o pessoal pensa, bué, que é tipo, ah, há oxigênio então tem de haver vida. Não, tipo, pode haver outra forma de vida que não precise de oxigênio para viver. Yeah. Então, yeah. É bem bacana pensar sobre isso, mas, sim. É bem fixe. Que grande tripe. A cena, tipo, ainda porque estávamos a falar do Jeff Bezos, tipo, não sei se vocês sabem, que é tipo, ele tem... despediu o bué em funcionários porque agora tem robôs nos armazéns a trabalhar. Ah, sério. Tipo, aquilo é, tipo, pá, uns 100 IKEA juntos, a cena da Amazon, a sede, tipo, onde tem os armazéns, e são, tipo, só robôs, tipo, imagina, tu clicas num produto e quando são sold and dispatched by Amazon, vai lá o robô, tipo, sabe o que é este, sensor, mete aquilo no carro, embala e está só, tipo, um gajo no final a confirmar se é a mesma morada e não sei o quê. E depois, tipo, eles devem ter lá, tipo, 100 pessoas a trabalhar. E ele, tipo, acha que não paga impostos porque, tipo, quase todo o lucro que ele faz com a empresa investe em tecnologia para a empresa. Então, tipo, isso é uma cena... Pois, é, que o gajo também tem a Blue Origin, ou o que é que é? Também é uma empresa de foguetões como a SpaceX, que o gajo quer fazer o turismo do espaço. E fazer, tipo, uma... tipo, um hotel, tipo, numa estação espacial. Tipo, grande cena, que foi. E a portada lhe é o quê? Aí, está longe de passar a Feira Zoom. Aí, está longe de passar a Feira Zoom. Aí, está longe de passar a Feira Zoom. Aí, está longe, deve ser a venda louco, curti a venda. Tipo, estás a flutuar. Mas será que, tipo, assim não diz. Mas imagina, tu tens que ter algum tipo de preparação para ir. Tu tens que ter, tipo, um corpo quase genuinamente perfeito para conseguir subir ao espaço sem qualquer stress. Portanto, não ia haver assim tanta gente. A menos que ele criasse umas condições tão evoluídas e tão boas que pudessem levar pessoas normais lá. Ia ser bem ferido. Acho que o corpo humano consegue. Tu a tens é que ter uma nave bem avançada. Pois é. Bem, ele já deve conseguir 200 e tal milhões num dia. É, me foda-se. A cena é tipo, mas imagina. Eu quando olho para ele, ele tem boa cara tipo de vilãozinho, não é? Não parece bem que é tipo... Mano, se ele despede pessoas e mete robôs a trabalhar para ganhar mais dinheiro. Mas imagina, tu tens tipo... Isso por um lado é ué bom porque reduz a margem de erro para quase zero. Porque são robôs e já. Pois, acho que é mais para aí. Por outro lado, tipo, despede ué coisa e... E a cena é que, tipo, tens. É por aí, tipo, há, não tem que pagar a pessoas e, ou seja, o dinheiro que ele gastaria em milhares de funcionários vai tudo para ele e ele ainda vai investir mais no sucesso da empresa. Agora imagina, isso é bom ou não... Mas ao mesmo tempo, tipo, ele para o mundo. Os robôs... Imagina, se ele... A cena dos robôs, tipo, substituírem os empregos das pessoas é bom ou mau? Ou, tipo, vai surgir novos empregos. É, eu acho que ao mesmo tempo, por exemplo, estás a dar emprego a quem construiu os robôs, estás a ver? Na verdade, tipo, estás a despedir os que estão a trabalhar lá, mas ao mesmo tempo estás a dar emprego aos que estão a construir os robôs. Mas quem constrói robôs é tipo... Uma vez. Tem a ideia e tem a fórmula e já pode criar, tipo, milhares. Já, já, já. Portanto, aqui há você por só, tipo, uma ou, tipo, algumas dezenas de pessoas. E as tentas criam um robô para criar robôs. Pois é. E as tentas estão só em casa, tipo, a jogar gol. O gajo cria um robô para tirar um emprego. Já. Ah, porque, já, eu acho que, tipo, tal como eu fiz isso, se as grandes empresas começarem a fazer isso, tipo, o mundo para. Se as pessoas não se... Se as pessoas não... As pessoas vão parar de evoluir, vão, tipo, parar de fazer cenas, então, já. Olha, que eu não acho que parem de evoluir, mesmo assim. Eu acho que o pessoal vai começar a dar mais valor, por exemplo, a arte, tipo, cinemas e, tipo, artes mais recreativas que os robôs não conseguem fazer. Ok. Acho que o pessoal pode começar a dedicar mais tempo a isso. Tipo... E, se calhar, até evoluímos boé culturalmente. Porque, imagina, antes, só havia um X número de pessoas que faziam arte. Porque, tipo, pá, ou eras o pintor do rei ou, tipo, tinhas que estar a plantar a batata para comer no próximo ano. E, tipo, hoje em dia, como há a boé da pessoal que, tipo, planta batatas para toda a gente, tu estás a fazer a tua cena. Tipo, podes estar a fazer a tua arte que, pá, vais ter comida ainda mesmo. Desde que consigas fazer uma cena produtiva ao longo tempo. Portanto, pá, não sei. Mas depois tens tanta arte que depois já nem sabes bem o que é que acabas de consumir. E há uns que vão ficar, tipo, num esquecimento, ou não? Mas isso já acontece hoje. É uma arte bem rápida. Tipo, tens de estar sempre a fazer... Pois é isso, já. Tem que ser, tipo, mais rápido e, tipo, já. Eu tenho, bem, uma teoria, tipo, que, pá, eu não faço música. Mas se eu fizesse música, eu acho que se calhar avançava... Tipo, é bem difícil fazer isso. E se calhar digo isso porque não percebo muito disso. Mas se calhar tentava avançar o máximo de músicas, tipo, uma música duas em duas semanas. Estás a ver? Ou, tipo, nem que fosse a música, mandavas só o instrumental. Tipo, e depois na semana a seguir mandavas com o beat, com a lírica ou assim. Estás a ver? Tipo, porque é para manter, tipo, as pessoas... Para nunca quisesse a semana. Para manter as pessoas, tipo, sempre. Ah, o que é que gás vai avançar na próxima semana? O que é que gás vai avançar a seguir? Estás a ver? Ah, mas isso acontece com tudo, Patiça. A consciência acaba por ser, tipo, o segredo, eu acho. Ya, eu acho que é o segredo do negócio. Ok, que tem que ter sempre aquele registro de qualidade, não é? Mas se tiveres lá a consciência vai estar sempre na boca das pessoas, eu acho. Nem tanto, imagina. O contrário também pode acontecer, ué. Por exemplo, tu tens o caso do Frank Ocean. É tão mau. Que teve tipo 4 ou 5 anos sem lançar um álbum. E estava na boca das pessoas quase todos os dias. Tipo, ai, quando é que ele vai lançar? Quando é que ele vai lançar? Mas é porque se calhar já tinha algum nome antes de fazer isso, pô. Sim, tinha. Tinha? Ok. Tipo, por acaso é verdade, já. Ao mesmo tempo, tipo, podes estar, ué, fú, gás, não vai ser nada. O gajo é grande da peça duro. Tipo, não faz nada. E o pessoal quer, ué. O que torna cada música mais especial, cada vez que lanças, tipo... Sim, já, também é verdade. Se depois tiveres a avançar cenas todas as semanas, tipo, estás ué na cabeça, mas o pessoal, tipo, já, mais um, mais um, mais um, já. Também é verdade. Mas se tiver presente, já, é o quarto. Tipo, eu curti a ué de avançar quadros, tipo, todas as semanas. Mas, ué, vezes, tipo, pá, não me pinto. E depois, tipo, não me quero estar a avançar, tipo, uma cena à toa. Não, mas tu estás ué ativo. Tipo, o quê? No máximo, três em três dias eu vejo lá uma cena à toa. Hum, mais ou menos, mais ou menos. Tipo, já tive, acho que já tive mais ativo, não. De certo, tipo, há uns tempos. Eu acompanho, tipo, pá aqui. Há um ano, pá aqui. Ok. Eu tento sempre, tipo, manter cenas. Nem que seja um insta-story ou assim, tipo. Yeah, that's right, that's right. Eu não sei, yeah. Mas, pá, tu baixas as pessoas, tipo, verem o teu perfil lá e já está fixe. Yeah, yeah, yeah. É por aí. E, por acaso, olha, em termos da minha arte, man, sinto tu, eu fui mesmo, é. Tipo, eu tenho um gráfico no Excel, tipo, que me mete, tipo, as minhas vendas e, tipo, interações e não sei quê. E, tipo, há dois anos, quando eu comecei, tinha, tipo, uma venda máximo por mês ou de três em três meses. Eu, tipo, tenho vindo a ver que tenho vendido cada vez mais, tipo. Isso também me dá grande motivação. Não por guito, mas, tipo, por saber que as pessoas estão a curtir o que eu faço. É porque as pessoas estão a começar a ver, é. Yeah. Yeah, fixe, fixe, fixe. É bem, é fixe, tipo. Agora estou a vender, se calhar, quatro quadros por mês. É, pá, da bom. É bem bacana, é. É, é. Pode ser que a exposição ainda consiga aumentar a média. É, pá, porque quando tu fostes um Van Gogh, lembra-te que viste a Chico Esperta aí no início. Claro, claro, é, é. Não, macaco. Não, mas, é, até fiz, tipo, porque lá está, eu vi-te, a primeira vez que eu te vi mesmo a pintar foi lá está, no podcast com o Mike, que, tipo... Que saiu, tipo, em Malmanha. Yeah. Não o Malmanha. Então, aliás, eu até falei isto contigo, Chico, tipo, na altura que nós estamos a trabalhar e tal, porque eu depois comecei, tipo, até a fazer umas brincadeiras com isso, tipo, comprei umas telas, umas tintas, tipo, ali do Chinook e tal, e comecei, tipo, a brincar. Obviamente não saiu nada de jeito, porque tipo, yeah, depois me pôs lá a inventar só. Mas é louco, é louco. Não, mas foi fixe a experiência, tipo, tipo, a determinada altura eu chamei, tipo, um amigo, dois amigos meus, metemos música, tipo, vestimos aí com umas roupas velhas para sujar, e o Caraca, tipo, ali a mandar tinta e tal, tipo... Obviamente não saiu nada de jeito, não é? Mas foi bacana. Se calhar até saiu, se calhar há quem curte, mas... Há quem curta. Se calhar se meter aquilo à venda ainda sai por, tipo, 300 paus. Yeah, yeah. E ganha o mesmo. Bacana. Não, mas é... Não, mas é bom, é fixe, é. Tipo, a arte é bem-me vendo a cena. É aquela cena, tipo, não teres... Ao mesmo tempo não tens qualquer tipo de critério. Ou seja, fazes o que te vem e pronto. Yeah. É fixe. Por acaso tem aí, tipo, vocês não devem conseguir ver muito. Tem aí dois quadros na parede. Tipo, curto lá. Este não tem muita cor. E depois tem aqui um... Um à frente mesmo, que também é boa da boca, mas... Ah, e depois tem aqui este aqui do lado. Este aqui é mesmo incrível. Este aí está mais fixe. Yeah. Yeah. Mas este não sei o que fiz. Chico, pois fui agora. Não, não vou, não vou. Ponto, isto é feito por um gajo que já faz isto há... Tipo, eu comprei isto em 2011. Ok. O gajo estava boa no início. E 2011 foi há nove anos, tipo, e agora tipo... O gajo está boa da conhecida, é boa da nice. E esse gajo já há nove anos já fazia trabalhos assim? Yeah. Estava no início? Yeah. O gajo está boa da nice. Ok. E é boa é fixe, tipo, sentir-se que estás a investir numa pessoa, tipo, na arte de uma pessoa. Porque é tipo, ok, o gajo, tipo, com o meu dinheiro vai pegar nisto e vai fazer mais. E tipo, vai aumentar tipo... Yeah. Tipo as... Vais conseguir trabalhar para a evolução dele. Yeah, é boa fixe. Yeah. É boa fixe. Yeah. Não sei se sim é assim. É tipo um livro sobre a história da humanidade mesmo. Yeah, yeah. Desde o início. Puto, isso tem boa de informação, tipo, é boa da boca mesmo. Ok. Então a recomendação deste mês é leia o Sapiens, ok? Yeah, yeah, Sapiens. Yeah, ok. Exato. Está-se bem, puto? Tranquilo. Chico, vais-te despedir, tipo... É? Vocês não dizem adeus? Ah puto, nós temos esta cena. É tipo, nem temos intro, nem há tipo adeus. Portanto... Está-se bem. Tranquilo, tranquilo. Yeah. Então vai até para a semana. Para a semana, se acontecer. Yeah. Tranquilo. Tchau. 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 Obrigado.